É só rojão pra todo lado É só rojão pra todo lado A festa já vai começar Tá todo mundo animado, tudo muito ensaiado Cada um sai do sofá Se o meu parceiro não chegar Júlio, não ligo, não faz mal Eu rezo pro meu santo Antônio Viva de um matrimônio, a gente entra no final Vai começar a quadrinha, pessoal! Cada um pega seu colo! É só rojão pra todo lado A festa já vai começar Tá todo mundo animado, tudo muito ensaiado Cada um sai do sofá Se o meu parceiro não chegar Júlio, não ligo, não faz mal Eu rezo pro meu santo Antônio O que me mande um matrimônio, a gente entra no final O céu tá todo estrelado, tá, 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 todo enfeitado de balão Quero entrar nessa brincadeira Também vou pular, também vou soltar, também vou soltar, também vou soltar rojão O céu tá todo estrelado, tá, 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 todo enfeitado de balão Quero entrar nessa brincadeira, também vou soltar, também vou soltar, também vou soltar rojão Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Que eu quero te chamegar O céu tá todo estrelado, tá, tá, tá Todo enfeitado de balão Quero entrar nessa brincadeira Também vou pular fogueira Também vou soltar rojão O céu tá todo estrelado, tá, tá, tá Todo enfeitado de balão Quero entrar nessa brincadeira Também vou pular fogueira Também vou soltar rojão Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Vai, cai, balão, vai, cai, balão Aqui na minha mão Não vai não, não vai não, não vai não Vai na rua, isso é bom Vai, cai, balão, vai, cai, balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tem o medo de apoiar Cai, cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, cai na rua do sapão Cai, cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tem o medo de apoiar Cai, cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, cai não, cai não, cai na rua do sapão Cai, cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, cai não Cai na rua do sapão Cai, cai, balão, cai, balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apanhar Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica todo estrelado Cantadinho de balão Pensando na capopla a noite inteira Tô sentindo uma fogueira Tendo do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão Me botava papel fino pra fazer barro Quando eu era pequenino De pé no chão Me botava papel fino pra fazer barro Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica todo estrelado Cantadinho de balão Pensando na capopla a noite inteira Tô sentindo uma fogueira Tendo do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão Me botava papel fino pra fazer barro Quando eu era pequenino De pé no chão Me botava papel fino pra fazer barro Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado O céu fica todo estrelado Cantadinho de balão Pensando na capopla a noite inteira Tô sentindo uma fogueira Tendo do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão Me botava papel fino pra fazer barro Quando eu era pequenino Quando eu era pequenino De pé no chão Me botava papel fino pra fazer barro E 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 me botava papel fina E me botava papel fina